Eu queria dar uma explicação para o nosso povo do município de Porto Velho que alguns sites de comunicação noticiou sobre a minha ida lá na farmácia, na drogaria para poder comprar uns medicamentos. Eu gostaria sim de dizer para o povo de Porto Velho e principalmente para alguns sites, alguns meios de comunicação, eu acho que primeiramente eu gostaria que as pessoas fossem observar o que a gente fosse fazer, até porque eu, vereador, jurado de Bengala, eu não tenho feriado. Os dias que eu mais trabalho, principalmente só nos feriados, no sábado e no domingo, principalmente na área rural, onde o povo hoje precisa que o vereador anda, onde o povo hoje precisa que o vereador observe o que precisa nas áreas rurais. E eu tenho feito muito isso, no sábado, no domingo, no feriado, e justamente eu estava saindo daqui para uma missão, inclusive, com o secretário Leonel Bertolini, da Semagri, onde nós visitamos a linha Caracol, inclusive a linha do Ibama e outros a mais. Nós passamos quinta-feira no feriado de Luz e Evangelho, que na sexta, fazendo trabalho para o pessoal da área dos produtores rurais. Agora, é inadmissível eu estar saindo, inclusive, com a receita médica, que, inclusive, estou com várias forças de dor de cabeça, e o médico, doutor Alan, lá do Hospital Central, me receitou um remédio, e eu passei na drogaria para poder comprar o medicamento. Agora, eu não sei onde pode, mesmo no feriado, eu, vereador Bengala, estar trabalhando e não poder mais entrar numa farmácia para poder comprar um remédio. Então, eu gostaria muito bem de pedir aqui para o povo de Porto Velho, e gostaria de dizer que era bom que se todos os políticos fizessem como a gente fizesse, não só no meio da semana, mas também no feriado, trabalhar. E eu trabalho muito, eu quero aqui dizer para os nossos companheiros, que eu trabalho, e trabalho muito, e vou continuar trabalhando. Agora, tem uma coisa, quando a gente está trabalhando e fazendo um trabalho, inclusive a gente faz, com certeza, preocupa com alguém, principalmente aquelas pessoas que não têm o que fazer. Eu gostaria de fazer aqui um pedido, e dizer que quando as pessoas, às vezes, usar dessa mal, eu acho que, quero dizer assim, às vezes, é uma mal conduta, né, de tentar denegrir a imagem de uma pessoa que está trabalhando. Mas, é assim mesmo, eu respeito todos os meios de comunicação, eu sei que tem muitos meios de comunicação que prestam um bom trabalho, mas eu sei que tem algumas pessoas que só querem denegrir a imagem de quem não trabalha, mas posso ter certeza que isso não vai me abaixar a minha cabeça. Vou continuar trabalhando, e trabalhando muito, porque isso é que o povo de Porto Velho precisa, é pessoas que trabalham. E posso ter certeza que os povo, os eleitores que me elegeram, votaram em mim, posso ter certeza que eu posso trabalhar. E também os vereadores que me elegeram para ser presidente da casa, podem ter certeza que eu vou honrar esse mandato, vou trabalhando e trabalhando firme, que podem ter certeza que quem vai ganhar com isso é o povo do nosso município de Porto Velho.